Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Seu que giro o nome Giu, cinco, cinco Oh, no amor 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 Hey, PG Oh, no amor Oh, no amor Oh, no amor Existei a miro Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tua pé de rap, você vai ver com o funk Me conforme com o pesco Coisa aí, este dia é o острé Puga, seta, fã, betta, bindi, na, moda Gravando pra lá, quinta恋 ina, chest, pin, o ninja Pó, fã, pães! Bem, desviu lá, fosse sem pensar Colá, não vem lá, sempre, sem pensar Muita, nel, no, todo mundo, clá, o mar Reco, cheiro, cheiro de nada mal, chua, caga! Com, com... Quanto, não, com o cheiro de guerra Lá, aliás, estou com o passion Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém! Eu te amo, eu te amo de digging. Eu te amo, você veja, meu amor! Eu te amo, eu te amo. Eu te amo,πusiona. o que? Se você quiser, eu me corrijo! Tchau! 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 Tchau, Tchau! E aí, assim, que o nosso marinho é uma consciência de mim, que é isso. E aí, assim, que o nosso marinho é uma consciência de mim, que é isso. E aí, assim, que o nosso marinho é um bom dia. Música Vamos andar com chamadas de melodia Eles ficaram dando Windows Não há marinha de brincar EmWestard municipal manda privando Embora em gente mais, mais Eu não sei se você não é morro, eu não sei se você não é morro Tchau, tchau. Has making a way of going, and earn a way! Make- tú make-t arriscar me sobre será ser. Make- better a being. Make-you say that and sit on a chair. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?